Música A Santíssima Trindade Ilumina o teu caminho Qualquer queria, dor que seja Se preza em ajudar Por isso vive no teu proteja E te dê ajuda a dobrar És das figuras primeiras Criador e mordontes a fonte Que veio das cinco ribeiras Inaltecer os biscoitos E quem serve uma comissão Sabemos que trabalha tanto Mas também gosta de dar a mão Ao Divino e Espírito Santo Eu sei que um Carlos está Com a consciência em paz Porque o exemplo que ele dá É pelo trabalho que faz É importante que se veja Quem esse trabalho faz Espero bem que a rega esteja Mais gordinha que tu estás Mais gordinha que tu estás Mas às vezes quem me faz É quando o médico nos parece Cantou a virgem com carinho 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 Muito do que anunciou, é o que está a acontecer Pela beleza que a define Eu passo aqui neste segundo Para que ela ilumine Os governantes do mundo Virgem do meu coração Sei também de tais poderes Tu tens o mundo na mão Faz tempo O que tem medo Obrigado 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 Amém. O Hélio mais uma vez criou, Não é só por ser um nés quisério, E eu sei que nunca negou, Houve oferta ao seu império, Quem cria põe-se de pé, Bem cedo trabalhando à justa, Vens sendo para quem é, O trabalho quase nem custa, Ser ajudante é um posto, Uma posição exemplar, Que é feita com fé e gosto, Para o império ajudar. Ai, anos que eu te conheço, Ai, tantos que eu já te canto, Porque trabalhas sem preço, Para o divino Espírito Santo, E criar sempre pretendestes, Eu sei que isso não negastes, E também sei que já perdestes, A conta das vezes que criaste, Por seres crente em Deus, É que hoje estamos aqui, Que o divino dê aos teus, O que lhe pedimos para ti, Quem para ajudar sempre aparece, Quando uma comissão pedir, O divino não o esquece, Na hora de retribuir, És um discípulo de Cristo, Assistindo as notificações, E aí, quem para o divino? Que é uma comissão de Deus, E olha cá, eu estou, E olha cá, eu estou, Cristo nunca te faltou, Obrigado. 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 Obrigado.